Formule a sua pergunta, se apresente para nós e vamos lá, vamos lá, fala aí, fique à vontade, pode falar. Qual o seu sobrenome? Souza. Souza, bacana. Em relação à utilização de capa para clássico, até quando eu devo utilizar a capa? Vilmar de Assunção, você conseguiu ouvir aí? Vou pegar a garola aqui. Bora lá, Vilmar de Assunção, fala tudo que você manja aí de capa e essas capas coloridas que você utiliza aí. Manda ver. Capa minha, vocês podem ver, as minhas capas de paro são amarelo queimado com marrom, por cima e pelos lábios, tá? E aqui tem a abertura que eu mando fazer nas capas para ter a banheira externa, tá? Sempre tem a banheira externa ali, tá? Minhas capas não abrem mão de ter minhas banheiras assim, tá? É direto, 24 horas, normal. Quando eu boto na rua, eu tiro, normalmente tiro a banheira, tá? Mas é amarelo queimado, tá? Porque já quero que a gente não usasse, nós estamos em um ambiente escuro, é um ambiente claro, mas você pode ver que dentro já tem uma escuridãozinha melhor para eles, tá? Então, eu sempre uso uma coisa para jogar, tá? Principalmente pássaros nessa época agora, de pós-muda, de corrichado, tá? Aí tem um momento certo de se usar uma branca, tá? Tudo só um momento certo lá na frente, né? Mas capa é essa aqui. E aí você fala para ele quanto tempo você utiliza, né? E qual é o período que você deve estar colocando a capa no pássaro, né, Vilmar? Não sei se ele está me ouvindo. Isso, é. Então, é como eu falei, é porque pássaro, eu sempre falo para todo mundo que pássaro, a gente utiliza o pássaro três vezes no ano. Se preto é para a vida toda. Não é isso? E você pode ver que a maioria do cunhozeiro gosta mais do cunho pássaro do que o preto, né? Ele só curte três meses ou quatro meses no ano o cunho pássaro, né? Normalmente ele abre a partir de setembro, agosto, setembro, chega lá e tem tempo já, usa, começa a fazer mudinha. Então, se usa aí, então, às vezes é quatro meses, né? Tudo tem uma época certa. Eu utilizo essas capas dessas coisas para pássaro, para preto só nas mudas. Eu boto as capas mais escuras neles. E aí, quando chega a partir de setembro, os pretos eu já uso capas mais brancas, tá? Já uso capas brancas, já uso mais de capas escuras, porque o pássaro ele tem que desabrochar igual uma flor, né? À noite ela se recolhe, se diz que ela vai ver o sol chear. Então, eu já dou mais um pouco de luminosidade para os meus pretos, tá? Pássaro não, pássaro. Eu sempre mantenho assim mesmo, lá com oito, nove, dez meses, eu gosto de manter os pássaro nessas capas mesmas, tá? Eles só vão para outra capa e depois se tornam pretos. Bacana, espero que ele tenha entendido.